Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank explodindo os limites novamente. Que loucura, hein? C6 Bank, Porto Seguro, Banco Original, Rappi Bank, tá uma loucura. Até o PicPay entrou na onda de explodir de limites. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, o C6 Bank ficou, ó, biruta. Não, ficou não. Tá, é esperto demais. C6 Bank liberando limite pra galera aí e o pessoal feliz, né? O pessoal recebendo limites estrondosos aí do C6 Bank. Aqui na live do canal, diariamente, eu venho mostrando pra vocês o que está acontecendo com o C6 Bank. Explodindo de limites com essa união agora com o JP Morgan Chase. Com certeza, coisas boas virão. E agora, os limites explodindo pra galera. Vamos dar uma olhadinha aí, rapidamente, em alguns membros. Veja. O Carlos, membro do canal, teve aí o limite dele alterado pra 150 mil reais, hein? Olha isso. Com certeza é um black com 150 mil, o Carlos aí, né? A minha irmã, ela abriu conta, não sei se vocês veem, que de cara aí, 14 mil e 700 de limite. Com certeza também, eu não perguntei pra ela, mas deve ser um black também o dela aí, né? O meu também saiu de 119 mil pra 150 mil reais agora no dia 15 de fevereiro de 2022. Vocês se lembram que eu comecei com o limite de 1800, quando o banco nasceu. E agora, após a inauguração, podemos dizer assim, do lançamento oficial do C6 Bank, o meu limite após a inauguração, três anos, né? Se passaram, chegamos aí a 150 mil de limite. Ou seja, o tempo é o senhor de tudo, né? Muitos membros conseguiram 150 mil de cara naqueles anos que o C6 Bank estava explodindo de limite. E agora chegou minha vez, depois de alguns anos, com o C6 Bank chegando aí ao limite, praticamente máximo no cartão deles, 150 mil. Logicamente que eu já vi clientes com outros limites superiores a 150 mil, mas, no entanto, quando você chega nos 150 mil, podemos dizer assim que é um limite muito forte para um banco digital, hein? Eu fiz uma enquete também na comunidade de membros do canal, para ter uma noção mais ou menos de quantos membros tiveram aumento de limite no C6 Bank este mês de fevereiro. Veja! E aí na enquete eu perguntei, vocês viram aí, se você teve aumento de limite em janeiro, fevereiro, ou não teve aumento. Este foi o resultado que vocês estão vendo aqui, do meu lado, aqui na enquete, né? Vocês observam que o C6 Bank começou o ano de 2022. Em dezembro eu havia feito uma live informando que o C6 Bank deveria começar o ano bem, igual foi, fechou 2021, para que continuasse esse fervo sobre o banco digital C6 Bank. C6 Bank lança agora o seguro a partir de R$1, dependendo do perfil do cliente, um novo seguro aí que cobre transações com PIX, cartão de crédito, entre outros benefícios desse seguro. C6 Bank aí com modalidade do cartão de crédito, estándar internacional inicial, sem anuidade, cartão plátino sem anuidade, cartão black que pode ficar livre da anuidade por gastos mensais ou investimentos, ou retirando os pontos e transferindo para cashback, podendo isentar a tarifa também através dos pontos átomos. E esse aplicativo que não para de evoluir do C6 Bank durante o ano de 2022. E os clientes que estão recebendo esses limites, com certeza, eu vejo aqui no Black Card Luxo, a galera usando o shopping do C6, então vamos dar uma olhadinha, porque eu vejo no Black Card Luxo muitas pessoas usando o shopping, principalmente nas promoções e ofertas que acontecem com o banco. Eu sei que o pessoal compra bastante celular, né, para revender, iPhone e tal, sempre tem promoções, né? E aí no shopping do C6, você vai ver, por exemplo, ofertas com até 50% off todo dia, segundo o C6 Bank aqui, toque, troque seus pontos por mais de 60 mil produtos, átomos, shopping do C6, né? E aí, gente, para vocês aí dar uma olhadinha, tem celular, eletrodoméstico, eletrônicos, tudo que vocês imaginarem aí no C6, você pode fazer, inclusive, trocar os seus pontos. Então é sempre interessante, quando você for trocar os pontos do C6 Bank, você pegar uma promoção que dobre os pontos, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, você clica nesses três risquinhos do C6 Store e aparece categorias, viagens, tá? Você vai clicar em viagens, em seguida transferência entre programas, tá ok? Clica aí e aí vai abrir para você os pontos para Latam, TudoAzul, Smiles e a TAP, né? Então você teria essas possibilidades aí. Na Latam, a pontuação mínima para transferir é 5 mil pontos, então, uma boa pontuação aí, você pode dobrar, no caso eu tenho 5.100, eu conseguiria dobrar para 10 mil pontos com esses pontos que eu tenho. Na Azul, pontuação mínima, também 5 mil pontos, tá? Se tiver uma promoção de transferir os pontos, eu ficaria com 10. Na Smiles, também 5 mil pontos, então, uma boa promoção que você pegar também fica legal. E para a TAP, a pontuação mínima é 20 mil pontos, tá? Então nós teríamos 5 Latam, 5 Azul, 5 Smiles e 20 mil para a TAP, tá? Então, a TAP é um pouquinho mais de pontos para transferir. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, gente, para você criar um relacionamento com o C6 Bank, eu sempre falei que esse ano vai ser um ano de reciprocidade, relacionamento. Já dei algumas dicas para vocês para conseguir aumentar o limite do C6 Bank? Foque vocês na conta, movimente a conta, use o cartão de débito, use o cartão de crédito caso tenha, coloque pelo menos duas ou três contas no débito automático, registre ali para gerar um produto, contrate a tag do C6, solicite cartões adicionais, desbloqueie os cartões, use os cartões. Se tiver carro, pegue uma tag, use a tag, desconta na conta corrente, acaba sendo movimentação. Se você puder ter a conta global do C6, abra a conta global, solicite, use, para você criar o histórico de relacionamento com o banco. E vai movimentando que você vai ver que a cada dois, três meses você pode solicitar o crédito pela central, ou no aplicativo, ou até mesmo pelo e-mail, fale conosco, arroba c6bank.com.br. Tenta ali, vai tentando pela central também no chat, vai olhando o seu aplicativo que você vai ter aí uma surpresa do C6 Bank com essa mega explosão de limites que o banco vem fazendo. A gente viu aqui que em janeiro tivemos uma quantidade de pessoas, em fevereiro tivemos uma outra quantidade de pessoas e temos pessoas que não tiveram ainda crédito. Aumento de limite, na verdade, em janeiro e fevereiro. Isso não significa que vocês não terão, né? Basta você usar a conta. Agora, eu conheço pessoas que têm um cartão com 150 mil de limite e não usa a conta. Está lá 150 mil parado, não usa. Então, se o banco reduziu o limite em algum momento, é porque a pessoa não está usando o cartão. Então, ter um limite desse daí, 150 mil, não é qualquer um que tem. Se você pegar aí no banco grande, nos bancos grandes, nos bancos digitais, são pouquíssimas pessoas que têm limite com 150 mil reais no cartão de crédito. Então, a gente pega aí pessoas que estão com 150 mil e não usam o cartão do C6 Bank. Para que é o limite, então? Vamos fazer uma outra enquete em um próximo vídeo, perguntando qual é o limite de vocês. E aí vamos ver, dar uma olhadinha qual é o limite da galera, para vocês terem noção do tamanho do negócio que é o C6 Bank. É um banco bom, é um banco que não cobra tarifa, é um banco que não tem anuidade nos cartões. O Black você pode ficar livre da anuidade por gastos ou investimentos ou por cashback. Você pode usar a sala livre do C6 Bank no aeroporto de Porto Seguro, que vai até março agora a promoção com o cartão Black. Você pode usar as salas do Lounge Key, são quatro acessos por cartão. Ou seja, você pode solicitar seis cartões adicionais grátis e não pagar tarifa e ter acesso ao Lounge Key, quatro cada cartão. Você pode aí usufruir dos benefícios do Rappi por um ano, Rappi Prime, um ano grátis para o cartão do C6 Bank. Entre outros benefícios que o cartão tem, além de cores, que você pode mudar as cores para o seu cartão Black. O meu é o Aqua, né? Eu estou usando o Aqua, esse cartão lindíssimo que eu achei do Aqua, do C6 Bank. Pessoal, está aí para vocês mais uma novidade do C6 Bank, explodindo de limites aí para a galera no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para um abraço, então? Gabriel Castro, um grande abraço. Júlio Xavier, um grande abraço. Clayson Claytson, um grande abraço. Leandro Menezes, um grande abraço. João Gabriel, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.